Eu vou levar ele pra cozinha, vou deixar num lugar bem escondido, que é pra ninguém mexer até amanhã. Ele nasceu! Vamos secar ele. Aqui na caixa tá falando, ó. Coloque água, espere de 12 a 24 horas com o ovo dentro do copo e vai nascer um dinossauro e depois ele vai ficar muito grande, depois de dois dias, Marcos. Você tá preparado? O copo de água já tá aqui esperando, ó. Marcos, você gosta de terror? E de dinossauros? E de ovo de dinossauro? Você está preparado? Muito preparado ou pouco preparado? Pouco preparado. Pouco? Como precisa de muito tempo pra esse ovo chocar, a gente vai colocar ele hoje na água e vamos esperar até amanhã pra ver o que acontece. Eu tô com medo, viu? Quer que eu coloque ou você coloca? Você coloca. Eu coloco? Sim. Ixi. Vou colocar, hein? No três, dois, um... Sá. Ah, tô com medo. Eu tô com medo. Você também? E agora, como é que a gente faz? Primeiro que é amanhã. Vamos colocar amanhã? Sim. Ah não, eu vou colocar agora, Marcos. Agora eu tô preparado. Três, dois, um... Sá. Eita! E agora? E agora? Ele não sai, tem que esperar um dia agora. Só amanhã. A gente vai dormir. Amanhã a gente vai acordar. E aí a gente vê o que aconteceu. Só amanhã. Vamos esperar? Olha lá, galera. Ele afundou. Eu achei que ele ia ficar boiando, mas ele afundou. Dá até pra gente completar um pouco com água, né, Marcos? Vamos colocar água até aqui em cima? Pra ele ficar bem cheio? O que será que vai acontecer? Acho... Acho que amanhã. Amanhã vai acontecer, né? Vou colocar mais um pouco. Eita. Pronto. Agora sim, ó. Deixei bem cheio. Tá diferente a água? Uhum. Agora ele tá totalmente dentro da água. Antes tava faltando um pouco, mas agora ele tá totalmente mergulhado, ó. E antes saiu uma bolha, Marcos, aqui de cima. Tá vendo esse furo, ó? Eu não sei o que aconteceu. Eita, você viu? A gente saiu muita bolha. Olha. Eu acho que ele tá respirando, Marcos. Agora eu vou levar ele pra cozinha. Vou deixar num lugar bem escondido. Que é pra ninguém mexer até amanhã. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou deixar aqui em cima da prateleira, assim ninguém mexe. Aí amanhã quando a gente acordar, a gente olha e vê como é que ele tá. O que a gente faz agora pra passar o tempo? Vamos jogar bola? Aí, espera. Nossa, que chute. Põe. Estupem. 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 Ó, agora é a minha vez, ó. Põe, põe, põe. Chuta. Tá preparado? No três, no dois, no um. Estu. Embaixo da perna. De novo. Tô achando que esse copo é muito pequeno. Se ele começar a crescer, não vai dar conta. Olha isso. Ele tá muito apertado aqui, ó. A gente troca. Com muito cuidado. Ui. Pra não quebrar. Agora sim, olha quanto espaço. Será que eu deixo aberto ou eu fecho? Acho que eu vou fechar. O que é o ovo? O ovo está acento. O ovo está acento. Onde ele está? Você lembra? Sim. Ele está aqui em cima. Deixa eu acender a luz primeiro, peraí. Laura, vamos ver o ovo? Está preparado? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eita, Marcos. Eu estou vendo o pedaço dele aqui, parece que é a cabeça. O ovo quebrou. O ovo quebrou. Olha isso. Olha aqui embaixo. Aqui, 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 ó. Desse lado, ó. Olha lá. Está vendo a cabeça dele? Aqui, ó. Está vendo a cabeça dele? Ele está nascendo. Ele está nascendo. Laura, está nascendo. Você viu? Porra. Deixa eu abrir para eu olhar de cima. Uau. Está vendo? Olha lá. Já dá para ver a cabeça dele, ó. Eita. Então, a gente vai pegar e vai colocar ele no mesmo lugar. Aqui em cima. Aí. Eita, aqui em cima. Eita. Olha isso. Vamos abrir, Laura. Quer me ajuda? Assim, ó. Eita. Ele nasceu. Você viu? Olha lá. Olha a casca do ovo. Vamos ajudar ele a sair? Tem que ir tirando assim, ó. Ó, mais uma. Eita. Está muito mole agora. Você me ajuda a quebrar a casca? Não. Aí tem que ir tirando assim, ó. Ó, tirei mais um pedaço. Está muito gosmento, né? Ó, consegui mais um pedaço. Quer me ajuda? Eita. Que brilho. Ai. Essa parte de baixo está difícil. Olha. Consegui, consegui. Eita. 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 Esse pareceu um cilisauro. Coloca ele aqui, Marcio, para ele secar, ó. Aí. Eita. Pareceu um cilisauro. Vamos secar ele. Pronto. Eita. Olha isso, Laura. Ele cresceu. Laura! Você está me traindo, Laura? Volta aqui, Laura. Laura! Nossa, eu vou embora. Laura, não quero casca de ovo, viu? Eu não sou lixo. Ah, eu vou embora, só foi. Eita. 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 Eita.